Oiê! Seja bem-vindo ao canal Jibis Infalíveis! É novo por aqui? Então se inscreva! Temos vídeos novos todos os dias! E se gostar do vídeo já deixa seu like e compartilhe com os amigos! Aproveite a historinha! Hotel Transilônica Eu me lembro como se fosse hoje O dia em que você chegou aqui Alto lá, morcegonha! Acho que é engano! Não é engano, sou eu! Cruzes, o que houve? Ei, nunca diga cruzes a um vampiro! Ai! Tá com fome, minha dentuça linda? Ai! O tio vai ficar com o seu morcego de pelúcia! Dá! Não! Só quando você fizer 107 aninhos! E agora? O que faremos? Trocar as fraldas? Toma que o filho é seu! É sobrinha! Calma, patrão! Calma, patrão! O penadinho e eu trocamos! Mas, Alminha, o meu lençol é novo e... Tá bom! Que fofa! Parece um joelho de iogro! Né? Não tem talco? Tem o Zé Cremadinho! Não! Onde estão os pais dela? Bem... Uma coisa terrível aconteceu! Da hora! Conta! Alguém morre no final? Silêncio! Não vou contar nada! Por que, patrão? Porque adora um mistério! Ela dormiu! Que horror! Parece o cão chupando manga com leite! Isso merece uma foto! Não! Nada de fotos! Eu... Meio que tava apagando ainda e... Vamos criar ela longe dos humanos e suas manias de tirar fotos de tudo! É a fralda suja? Sim! Pelo que vejo, essa mania está em todo lugar! Os celulares e câmeras estão proibidos agora! Fala sério! Voltamos à Idade das Trevas! Show! E como vamos chamá-la? Que tal, monga? Mônica? Por anubis! Vou avisar a todos! Eu disse monga, sua múmia surda! M... Mônica! Hehe! Ela acordou! Gostou do nome, minha pequê ruxa de cabelos de aranha? Mônica! Mônica! Ah! É uma aranha mesmo! Desconjuro! Arreda! Show! Bom, mal-vinda ao hotel Transilvanda! Mônica! Tá bom! Quem resiste a essa carinha de chulé de sexta-feira 13? Troque o letreiro! Agora! Tudo bem mudar o nome, Tia Vanda? Tudo! Me deixa dormir em paz! Os monstros chegaram! Os monstros chegaram! Este é o refúgio perfeito para monstros famosos! Longe de fleches, fotos, tochas, estacas e coisas do gênero! Mal-vindos ao novo hotel Transilvanda! E assim o tempo passou e você cresceu, Mônica! Cresceu, peronomúcio! Peronomúcio! Olha quem fala! Sou do seu tamanho! Nada a ver! Pelo menos você tem empresas enormes agora! Sim, sou dentuça! Só queria ter reflexo para me ver no espelho! Tá feia como uma flor de lodo! Tá mesmo! Merecia uma foto! Uma o quê? Nada! O Frank não tem nada na cabeça! Tenho este chapéuzinho! Quieto! Tio, não tá esquecendo nada? Eu? Imagina a minha escorpiãozinha gorduchinha linda! É seu nível de 107 anos! E... Seu morcego de pelúcia? Isso! Obrigadinha! Isso foi pelo gorducha? Não! Foi pelo... Linda! Blé! Os monstros chegaram! Dejavu? Oba! Vieram pra minha festinha! Aquela sensação de já ter visto algo acontecer antes! Da mesma maneira que você está presenciando! Oi, Mô! Oi, Tio Congo! Olá, Família Abominável! Gâmia! Oi, Xaveco! Raios! Como você me reconheceu? Secundário e invisível! Isso já é bullying! Não! É zoação! Hahaha! Oi, Mônica! Momionauta! Que entrada maneira! Entrada poeira! Isso sim! Fala isso! Mas quem limpa somos nós! Credo! Que reclamonas! Né? É tão difícil encontrar empregados mal-humorados hoje em dia! Nem fale! Nós demos sorte! Patrão! O que foi? Chegaram invólutros de papel reciclado de fibras de celulose no umbral da estalagem! Quê? Eu falo mumês! Chegaram caixas de papelão no saguão do hotel! Isso! Vocês múmias são tão enroladas! Não! Não somos! Pura nubis! Rá! E toda a patota! Eu vejo o que é, tio! Uou! Quantos presentes! Surpresa! Que susto! Adorei, tio francalhão! Que ruim! Agora me dê uma mãozinha! Tá aí do seu lado, Benhê! Não, Ritanice! Uma mãozinha pra ajudar a me montar! Eu ajudo, amor! Adoro quebra-cabeça! Mônica! Minha pulguinha xexelenta! Tio Lobisloco! Tô! Presente! Espero que você deteste! Hum! Não vejo a hora de você abrir! E eu não vejo você! Ha! Beleza, Xaveco! Crucifixo! Estaca de pelúcia! Alho! Água benta! Você é louco? Sim! E metade lobo também! Uma parte de mim quer declamar shake espírito! E a outra correr feito doido em círculos! Que são meigo e fofo! Bé! É, eu sei! Preciso trocar a campainha! Que é? Uia! É um vampiro! E de verdade! Show! Vou tirar uma foto! Não! Pô, Cascão! Sem fleche! Foi mal! Crianças insolentes! Como conseguiram chegar até aqui? Subindo um molo! Tamo mochilando! E como passaram pela floresta assombrada? Com a Magali! E aí? Ela assustou todos! Meus fantasmas! Como? Ah! É o horror calipse! Não! É só fome mesmo! Errado! É muita fome! Tem uma bala de aranha anis! Não! Obrigada! Nem é tanta fome assim! E a terra dos mortos vivos? Como passaram? Bom! Os zumbis pareciam bem ocupados para anotar nossa presença! Novela! Futebol! Ihihihi! Passar fase! Fase! Lesmas! Achei que meu hotel ficava num lugar distante! Nós temos GPS! GPS? Guia de paradeiros sinistros! Não importa! Este lugar é só para monstros famosos ficarem longe dos pavorazes! Pavorazes é uma comida italiana? Magali! Não! São humanos sem noção! Que só pensam em tirar fotos! Das celebridades monstruosas! O tempo todo! Que mal! Chega um pouco pra lá! Ai! Pau de selfie! Arreda! Calma, seu vampiro! Josefus Morcegovits, vampir! Plazer, seu Zé Vampir! O pessoal avacalha tudo hoje em dia! O senhor bebe sangue? Não! Suco de beterraba que tem sais minerais importantes contra anemia! Você brilha no escuro? Que? Isso é lenda urbana, minha filha! Você gosta do Batman? Mas o que é isso? Entrevista com o vampiro? Meio que é! Pra escola! Patrão, temos um... Problema? Você não viu nada! Hein? Mas o que? Patrão, viu aquilo? Aquilo o que? Três crianças humanas e uma sem noção tirando foto com pau de selfie! Não vi nada! Só tem esses barris que apareceram do nada! Não sou sem noção! É sim! Esconde isso! Alguma coisa não cheira bem! Foi o cascão! Ah, claro! Me esqueci de apresentar! Estes são os... Os... Da Silva! Moutinhos da Silva! Festas e eventos sinistros! Iô! Eles vieram me ajudar com a festa da Moniquinha! Ah, tá! Que bom que já entraram! Já? Com mil tarântulas de pelúcia! Não podem saber que são humanos! Disfarçado de monstros! Tem uma mosca na minha sopa! Espero que não tenham encontrado a... Mônica, você apesar de baixinha e dentuça, é bem glacinha! Quê? Isso foi pelo baixinha e dentuça? Não! Foi pelo gracinha! Mas, adorei o dentuça! E esse cabelo de aranha? Pela aí! Você gostou do meu dentuça? Gostei! Afinal, sou uma vampirinha, né? Melhor história da minha vida! Uhul! Você uivou? Não! Os da Silva vieram organizar a sua festa! Ai! Odiei, tio! Você cheira chulé com frieira! Show! Presunto defumado? Não! Defuntado! Patrão! O que foi agora? Venham! Vou mostrar o castelo! Aquele probleminha ainda não foi resolvido! Vixe! Esqueci! Para! Tem um problema na nossa banheira! Tome providência, sou! Calma, Caipirã, Lins! Vou chamar nosso encanador! Não adianta! Por quê? Ele é o problema! Hein? Monstrengo, saia já daí! Rapaz, não se tem sossego! O que tem neste quarto, Mônica? Este? Bom, era um... Não tem nada pra ver aí! Mônica, eles precisam organizar sua festa! Agora, com licença! Por que não pega o elevador e nos encontra lá embaixo? Tá! E aí? Muito trabalho? Tá, osso! Muito bem! Vocês precisam ir embora! Tá muito escuro aqui! Melhorou? Ha! Você é daqueles que brilham no escuro! Às vezes, me deixem morto viver! Muito bem! Agora olhe nos meus olhos! Vocês vão esquecer tudo o que viram! Não é melhor um destes? Que? Uia! Funciona com os vampiros também! Quem sou eu? Chega! Vão embora agora! Vocês e essas coisas luminosas! Que coisas luminosas? Que coisas luminosas? As ideias! Eles têm ideias luminosas pra festa! Que show! Falando nisso, podiam dar uns pitacos no nosso... Podem contar com os montinhos da Silva! Que tal tocar um noque monstruoso? Isso! Vamos chacoalhar o esqueleto! Socorro! Não foi bem isso que eu quis dizer! Não? Foi mal! Já sei! Vamos fazer um som animal! Au! Também não é isso? Não! Tá osso! Maravilha de horrível! Vou até o espavor e já volto! Ei! Eu podia fazer comédia de palco durante o show! Agora uma piada pesada e suja! Um elefante tropeça e cai na poça de lama! Piada velha! Eu sou uma múmia! Não! Isso é horrível! Infame e tosco demais! Oh! Puxa! Obrigado! Essa turminha não parece monstro de verdade! Hum! Já vou tirar essa prova a sujo agora! Vocês devem estar com fome! Ui! Ui! Sim! Sempre! Gargulação! Vai lá! Hum! O cheiro é bom! O que é? Abre logo! Gafanhotos, centopeias, cigarras e grijos fritos! Ah! Calma, amor! Não tem parente! Estão ficando verdes! Eu como! Hein? O que foi? Os chineses comem insetos fritos normal, gente! Hum! Que tal um queijo petit flatulence com notas de pão de gambá? Três chiques! Adoro! Adoro queijo fedido! Meio que esse lugar era meu! Pra quem já comeu Limberger? Considerado o queijo mais fedido do mundo! Na verdade, eu sou mais fedido do que qualquer queijo! Duvide, Odó! Fonga aí! Ui! Uia! O 15 Modo travou! Melhor dar o Fola! Pena! Aqui é tão divertido! Mas se ficarmos, vamos ser descobertos! Descobertos no quê? Ah! É surpresa! É! Ah! Tudo bem! Organizamos um defunto bol aquático! Ah! De repente, não é mais tão divertido! Mas precisamos de uma bola! Ah não! Fala sério! Já temos a bola, pessoal! Ô da Silva! Vem comigo! Hein? Qual é o seu nome mesmo? C! 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 Moutinho da Silva! Meus irmãos são o Caixão e Moutale! Gostei dos nomes! Mas, sabe do que mais gosto? Do que? Da vista! Ah! Alto, né? Você tem medo? Bom, você é vampira e sabe voar! Se eu cair, já é ela! Mas você é um morto vivo, né? Sim! Sim! Mas daí eu vi-lo morto, morto! Ai! O que foi? O sol queima os vampiros! Vinda, Lolas! É mesmo? Queria tanto ver o sol! Hum! Fique atrás da seu miné! Pronto! O que você fez? Te leio uma foto, ué! Pra você ver como é o sol! Não, arreda! Sai! Calma! É só uma foto! Eu sei o que é! Meu tio diz que fotos são coisas ruins! Principalmente com flash! Calma, Mônica! Fotos podem ser legais também, minha pequena dentuça! Podem! Podem! Elas capturam um momento, uma lembrança e... Ops! Tem razão! Fotos são divertidas! A sua estropiada é tão engraçada! Fala, Célio! Cruzes, onde eu tô? Não se diz cruzes num bingo de vampiros! Nunca! Pra mim já chega! Vamos em bola, turma! Tô contigo! Piscina é terror demais! Aonde pensam que vão? Ninguém sai! Ninguém sai! Primeiro vamos jogar Lobistop! Vale países que existiam na minha época? Não! Vamos! Ei, esperem! É pavê? Não, é pavor! Adoro! Acredita em terror à primeira vista? Onde é a saída? Hum... Por ali! Ops! Isso sempre acontece comigo! Ei, patrão! Pode me dar uma mãozinha? Agora não, Frank! Cê é mortinho! Lápido! Lápido! Pula aqui! Estamos salvos! Uhul! Salvos de quem? Onde estão eles? Atrás da porta que você acabou de abrir, tio! Ah! Oi! Tudo bem? Tudo, minha dentuça telível! Dentuça! Cara, isso é inédito! Merece uma foto! Não! Desculpem! Não é só o Flash! O que tá pegando? Tem algo podre nessa história! Bem podre! Tudo bem! Venham comigo! Dentuça as abridolas de latas na frente! Ele é tão cavalheiro! Muito bem! Hora de contar a verdade! Uou! Quem são eles? Meus pais! Sim! Vlad Sousácula e Luisa Vampir! Os vampiros mais famosos do mundo! Famosos por sua bondade e compaixão! Seu amor pela vida e natureza! E por detestarem sangue eram respeitados e amados por todos! Mas então vieram os povo oraze que não deixavam seus pais em paz! A descoberta de que sua mãe estava grávida deixou eles mais loucos por fotos! Assim que a Mônica nasceu queriam tirar fotos de qualquer jeito da herdeira dos Sousáculas! Prevendo o pior, minha irmã ligou pra mim pedindo ajuda! Voei o mais depressa que pude! Só vi o clarão à distância! Quando cheguei ao castelo já tinha acontecido! Por causa da quantidade de fleches, seus pais tinham virado pó! Você estava enrolada como uma mumiazinha e não foi afetada pelos fleches! Saiam daqui agora! Conjurei armaduras fantasmas! Eles fugiram e nunca mais voltaram! Aaaaaaah! Eu então prometi cuidar de você para sempre! Ei, não tem como voltar ao normal? É, você sabe! Ensina a técnica, mano! Agora não! Vocês vão voltar ao normal... Quando? Não posso falar! Adoro um mistério! Miséria! É mistério, amor! Sério? Não pode esperar um pouco? Tá! Pula pra página 45 então! Um horror! Era a sua história de ninar favorita e... Hein? Cadê eles? Foram embora! E deixaram os disfarces aqui! Ahá! Sabia! Sim, Moniquinha! Eles eram humanos com mania de fotografar tudo! Eu sei! Mas eram divertidos! E eram meus amigos também! Fugiram porque ficaram com medo de você! Eu aprendi que fotos também podem ser boas! Podem capturar o momento numa lembrança eterna! E não tenho nada pra me lembrar deles! Bom, eles deixaram as roupas! Fatão! Quietos! Ué! Vamos atrás deles então! Nem todo humano é pavoraze! Isso! Obrigado por tirar esse peso de mim, francalhão! Que é isso? Rápido! Todos para o morcego móvel! Iô! Logo? Só eu que pensei que morcego móvel fosse outra coisa? Quem liga? Eu vou na janelinha! Au! Ei! Está babando em mim! Perto dali! Peldemos o ônibus da excursão! Vamos a pé! Eita! Vem vindo um carro! Que bom! Está muito rápido! E muito perto! Isso não é bom! Ah! Esperem! Somos nós! Mônica, a dentuça? Sim! Sou eu! Queremos que vocês voltem! Né, tio? Isso mesmo! Afinal, tem uma festa pra acontecer ainda! Com foto? Sim! Sem flash! Festa! Uh! Uhul! Ai! Foi mal! Não vi o precipício com espinhos! Eu ajudo! Valeu, múmionauta! Mais tarde... Eu só reconheci a múmia! E você? Muito bem! Hora da festa! Hora da festa! Mas antes, tenho um presente pra você! Oh! Uma lâmpada mágica? Esfrega! Faz um pedido! Não! Isso é uma urna funerária com as cinzas dos seus pais! Oh! Puxa! Obrigada, tio! Hein? Papai? Mamãe? Sim, Moniquinha! Somos nós! E vamos ficar juntos pra sempre! Uma lágrima reidratou eles? Que brega! Que forçado! Um horror! Isso, horrível, uhul Péssimo Odeio final felizes Desculpe por tudo, rapaz Ah, tá tudo bem Foto é legal, mas tem gente que exagela mesmo Pare de tirar foto de comida Blah, blah, blah Não vai cortar a ritanice, né? Não, com certeza Eu pisquei, tira de novo Esse povo animado me deu uma ideia Eu também tive uma ideia Vamos dançar pra Vorilha Junina? Não, que ideia maluca Bom, na verdade foi ideia do Tio Lobis Louco Não, vamos tirar uma selfie com a Galela O que é isso? Improvisei um pau de selfie Pau de o selfie Muito engraçado Todo mundo pronto? Um, dois, três e... Aqui, já! Oh, oh, me esqueci de tirar o flash Eu tô legal Uau, você é ninja É, mas nós não estamos legal No fim, sempre sobra trabalho pra gente E agora, qual é o patrão? É só apagar as luzes O que brilhar no escuro é ele O quê? Mentira! Calúnia! Intriga! Hahaha! E essa foi a historinha, pessoal Espero que tenham gostado Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like E compartilhar com seus amigos Um beijo a todos E até a próxima historinha Tchau! 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 Obrigado.